Mulher, eu pesco todos os dias, todos os dias. Que marisqueira que nem eu aqui no Serra não tem não, porque eu pesco só eu e duas cachorras. Agora arrumei um cachorro amigo que está indo comigo também. Eu passo o dia todinho, mulher, para baixo na pescana. Eu jogo linha, eu pesco de caniço, eu pesco de rede, eu pego siri, entendeu? Eu cavo caranguejo, se for o caso cavar. Eu não gosto bem de cavar, mas se for para cavar, eu cavo. Eu pego moapen, então você faz tudo, entendeu? E eu gosto de pescar. E não pesco mais, porque eu vivo só. Assim, para ir para o manga eu não gosto de ir só com os cachorras. Eu pesco só aqui por baixo, mulher, com as cachorras. E pode perguntar aí na vila. Você viu uma mulher passando aqui com duas cachorras pretas? É aí, eu peço sozinha. Você vai sozinha, eu vou sozinha e Deus pescar. E peço por aí tudo. E pego, viu? Eu pego peixe. Só não vendo. Não vendo não, eu pego para comer, eu dou os meninos, meus filhos. Quando eu estou bem na precisão, aí eu vendo, né? Eu vendo. Mas o pão é caro, tu sabe, né? O quilo de pão é caro. Aí quando eu estou bem precisando, eu vendo. Mas não há necessidade, não. Eu guardo, eu pastiono. E nós semano junto o menino, aí faz moqueca, come. Entendeu? Não é assim. Mas eu pesco direto. Eu não paro de pescar, não. Porque eu gosto de pescar. Eu amo pescar. Eu me colonizei, só que eu não recebo nada da colônia, né? Aí eu pesco. Garantir que eu sou pescadeira marisqueira. Eu provo que eu sou marisqueira. Não sou pé enxuto e gosto de pescar mesmo. Eu amo essa vida de pescaria.